O domizinho! O povo de São Domingos já decidiu É onze de novo para prefeito Tratozão, vice, tida Ele de novo, ele de novo, ele de novo Ele de novo, ele de novo, ele de novo É Tratozão, o povo vota ele de novo Tratozão e tida, voto no onze de novo Ele de novo, ele de novo, ele de novo Ele de novo Boa noite a todos Primeiramente, queria agradecer a Deus por esse momento Saudar esse dispositivo, então, do nosso prefeito Quebra Tratozão, do nosso vice-prefeito, dida Dos nossos vereadores, dos nossos colegas secretários Que aqui estão E agradecer a cada um de vocês que dispuseram A estar aqui presente Falar de Quebra Tratozão e não falar Do que ele fez pela saúde de São Domingos É quase impossível O prefeito que implantou um centro de especialidades médicas Voltado pra vocês, meu povo Coisas que antes não existiam Que hoje nós temos cardiologista Temos pediatra Temos ortopedista Temos urologista Temos mastologista Ginecologista Esse é um compromisso que o nosso prefeito tem com a saúde Cadê o que a gente já falei na primeira dama? E implantamos também os centros de especialidades odontológicas Coisa que quando fui vice-prefeito tentei Mas infelizmente não consegui Infelizmente porque quem estava lá Não tinha compromisso com vocês Mas aqui é diferente A gente sempre olha pro futuro Sempre tá fazendo o bem para o povo Teríamos também Implantamos também o SAD Que é o serviço de atendimento ao domicílio Aumentamos as equipes de saúde bucal de 11 para 16 Implantamos duas equipes de atenção primária Para dar suporte às ESF Que é a equipe de saúde da família Esse é o compromisso do nosso prefeito Cléber Tratozão E a partir do próximo ano também teríamos a nossa USA Que é a unidade de suporte avançado Para dar suporte ainda mais à saúde de São Domingos Teremos uma SAMU avançada Isso é uma conquista do prefeito Cléber Tratozão Então meus amigos Eu me lembro que há 4 anos atrás Meu vice-prefeito Dida Nem nascer Os nossos filhos tinham o direito de nascer em São Domingos Porque o centro cirúrgico do Hospital Municipal Doutor Carlos Macieira Ficou fechado por mais de um ano Sabe o que é isso meus amigos? Falta de compromisso E muita gente tem a memória curta Mas eu não tenho Graças a Deus eu tenho uma memória boa E me lembro de tudo isso Mas não estou aqui para falar do passado Estamos aqui para criar um futuro maior E melhor para o povo de São Domingos Essa é a nossa missão Cuidar de vocês E o prefeito Cléber Tratozão Está cuidando muito bem E vai continuar trabalhando muito mais Durante esses 4 anos Se você é prefeito Pudesse ser prefeito dos 5, 6 Eu tenho certeza que você seria Por tudo que já fez Por tudo que vem fazendo O povo de São Domingos fez a escolha certa Não é à toa que hoje nós temos Mais de 71% de aprovação Sabe por que é isso? Porque nós estamos trabalhando para vocês Meu povo E vocês souberam reconhecer Que realmente gostam do povo de São Domingos Mas eu queria pedir também Para cada um de vocês Para votar nos vereadores Da nossa coligação Do nosso grupo político Sabe por que? Porque vamos deixar de fazer a politicagem Fazer a política Que o povo de São Domingos merece Que é o que esse grupo político tem feito É trabalhar para vocês E acabar com aquela politicagem do passado Nós não vivemos no passado Nós estamos construindo o futuro Do povo de São Domingos E o prefeito Tratozão Sabe fazer isso como ninguém E eu sempre digo, meu prefeito Você está à frente do seu tempo Você é um homem divino Que São Domingos merecia Meu muito obrigado E boa noite a todos Valeu, bom nomezinho Boa, 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 boa Boa Ou rata E nós só saber que quero A 소 Você é um homem divino